Em 2014, tem uma história do Levir que eu já contei, muita gente conhece, que é muito interessante, que é o seguinte, a gente perdeu para o Flamengo, o Cruzeiro foi a final, a semifinal foi o Flamengo e as quartas de final o Corinthians. Na semifinal contra o Flamengo no Rio, a gente saía de lá às 11 horas da manhã, eu acordei e fui para a banca e comprei todos os jornais, Galinha Ensopada, Galo na Panela, Galo Freguês. Cara, Lance, Jornal dos Esportes, comprei tudo na banca e botei numa sacolinha, botei na minha mala e vim embora, não falei nada para ninguém. Um dia antes do jogo do Flamengo de volta, eu cheguei, falei, Levi, posso falar com você? Pode. Fechei a porta, entrei e falei assim, Levi, eu comprei esses jornais aqui lá no Rio na semana passada, quando a gente tomou de 2x0 para o Flamengo. Olha aqui essas manchetes, e fui colocando os jornais na frente dele. Aí ele olhou, 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 olhou. Foi, pegou todos os jornais, rasgou e jogou na lata do lixo, assim, do lado da mesa dele. E eu achando que tinha tido a ideia do século, vamos botar no vestiário e esses caras vão comer a bola e não sei o que. Quando ele rasgou, cara, e era bem a cara do Levi, jogou na lata do lixo, eu falei, que porra é essa que esse cara fez, bicho? Aí ele olhou para mim e falou assim, deixa eu te falar um negócio? Eu falei, claro, ele falou assim, você tem raiva do Flamengo? Eu falei, tem. Por quê? Aí eu falei, ah, porque não sei o que, 80, 81, não sei o que, as coisas de atleticano, né? Ele falou, mas o Dátano tem o que a ver com isso? O Guilherme tem o que a ver com isso? O Luan tem o que a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? Eu falei, não, é porque a história do clube, essa história do clube, não é a história desses jogadores que vão entrar em campo amanhã. A sua raiva não é a do Tardelli, você não vai conseguir tirar a sua raiva e jogar dentro do Tardelli. A sua ira e jogar dentro do Tardelli, você não vai conseguir transferir isso, isso não tem como fazer transferência. Então nós temos que ganhar do Flamengo, porque nós temos que ganhar do Flamengo. E é de uma outra forma, não é pregando o jornal na parede do vestiário. Então sim, o Leviria era um cara de umas lógicas muito interessantes. E coisas que ele tirava assim da, sabe? Bom, ganhamos a Copa do Brasil em 2014, ele pediu o prêmio dele na frente, e todo mundo ficou, pô, vai ganhar o prêmio na frente, vai ganhar o prêmio na frente, vai ganhar o prêmio na frente. Pegou o dinheiro, vivo, botou em cima da mesa, me chamou e falou assim, Domênico, eu queria uma lista com todos os cortadores de grama, faxineiros, cozinheiros aqui do CT. Aí chamamos o Casalberto, supervisou, o Casalberto veio com a lista, 150 pessoas, 100 pessoas, sei lá quantas pessoas tinham, 80. Ele botou aquilo que foi dividido dentro dos envelopes, com o nome, Rodrigo, Farel, parará, parará, parará. E chamou um por um dentro da sala dele e falava assim, Rodrigo, a gente ganhou a Copa do Brasil, mas porque você colaborou com isso, sem saber que estava colaborando. Quando você vinha e cortava a grama, e deixava a grama baixinha para a gente treinar, e cuidava dela com o carinho, todos os funcionários, e eu aqui assistindo, choraram. Entravam em uma porta e saiam na outra, entravam em uma porta e saiam na outra. Funcionário com 1.500, com 2.000 reais, com 2.500 reais, 3.000 reais, ele pegou os que ganhavam menos e deu mais. Aqueles que ganhavam um pouquinho mais, ele deu um pouco menos. Então ele foi, inclusive, justo na divisão. E durante oito meses, ninguém ficou sabendo disso. Depois eu acho que a Valesca, no Globo.com, veio com uma matéria dessa, porque alguém contou para ela e tal, e aí o assunto veio à tona. Então assim, ele era esse cara. O Levir era um cara que entrava, uma vez tinha, a gente ia fazer uma viagem dessa internacional, e aí a ideia da diretoria era mandar os jogadores na classe executiva junto com o treinador e preparador físico. Os demais membros da comissão técnica iam na classe econômica. Mas no final das contas não tinha condição de todos os jogadores, e aí já tinha... Enfim, uma turma ia na executiva e a outra turma ia na classe econômica. Eu vi também, ninguém me contou. O voo decolou, o Levir levantou, foi lá no fundo do avião, chamou o Juruna, que hoje é roupeiro do futebol feminino do Atlético, e falou com ele assim, vem aqui, vem aqui. Levou o Juruna, sentou o Juruna na classe executiva, e fez a viagem de seis ou sete horas que a gente ia fazer, que eu não lembro pra onde, pra Colômbia, Chile, sei lá pra onde que era, no lugar do Juruna lá atrás. Sem ninguém ver, mas eu vi. Por que que ele fez isso? Porque tinha dado essa polêmica, quem vai, quem não vai, e ele como treinador, que é o cara do exemplo, falou não. Pegou o cara mais humilde da delegação naquele momento, e botou pra viajar na executiva, e fez a viagem de seis horas lá atrás, caladinho, e não falou nada pra ninguém. Aí o Juruna comentou com um, que comentou com outro, que comentou com outro, e o negócio... Não se tornou público, talvez esteja se tornando público agora aqui, mas é esse cara...